Estamos aqui na praça Tori, aqui em São José dos Campos, aqui é uma praça de japonês, formada pela colônia japonesa, muito interessante essa praça aqui, ó. Aqui está na área nobre, uma das áreas nobres de São José dos Campos, porque é onde fica a praça Tori. Olha que interessante isso aqui, ó. Inaugurado em 28 de junho de 2008, para comemoração do centenário da imigração japonesa no Brasil, Praça Yuji Kojima, carinhosamente apelidada de Praça Tori. Ah, interessante isso aqui, ó. Ah, o símbolo, que legal. E aqui é um lugar muito gostoso, pra você ver que está cá, é a área do Jardim Aquários, né. E isso aqui foi dedicado aos japoneses. Ó, inaugurado em 28 de junho de 2008. O que é muito legal aqui... Tem bastante coisa interessante aqui, tem uns peixezinhos aqui. Tinha peixe aqui, agora não estou vendo mais peixe. Foram retirados os peixes aqui. Olha aqui, ó. Harmonia. Vou tirar umas fotos aqui também. Vamos ver o que a gente tem aqui em cima. Olha que interessante. É um lugar muito bonito aqui. Muito bonito mesmo. Voltando aqui, onde a gente estava. Essa aqui é uma praça muito interessante, como eu estava falando. É uma área que eu acredito que eles deviam fazer também, na área mais simples, né. Porque é muito bonito aqui. Olha só, isso aqui é a visão que a gente tem aqui, ó. Olha que lugar lindo. Olha isso. Antigamente aqui, nesse lago tinha peixe. Agora não tem mais. Mas é um lugar muito gostoso, muito tranquilo. Olha as pedrinhas. Imagine... Olha, pensa comigo. Imagina se todo o bairro tivesse uma área assim. Interessante que seria. Fazia uma pena que isso seria dedicado à área nobre, né. Infelizmente, a prefeitura... Prefeitura... Os órgãos do governo, eles só se preocupam com a área nobre. Olha, olha... Olha que lugar lindo. Isso aqui está localizado no coração do Jardim Aquários. Aqui no Jardim Aquários, onde tem a rede... Tem uma parte do SBT e uma parte da rede Record. Fica aqui. E lá perto daquele... Lá embaixo, lá, ó... Fica o restaurante La Guaca. Da Paola Carosella. Olha que lugar lindo. Que lugar gostoso. Quem mora aqui, ó... Sai para fazer cooper aqui. E não é só essa praça que tem aqui, não. Eu estou mostrando somente essa aqui. Mas não é só essa aqui, nem não. Tem muito mais. Olha o pessoal fazendo exercício ali, ó... Tem muito mais aqui. Aqui. A Residencial... Sunset Park. A Lá... 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 a Ilaguapa, perto do Fetland. Vou sentar aqui para uma descansada e observar a paisagem aqui, que lugar interessante. Então é isso aí, deixa no comentário aí se você acha que também no seu bairro, a prefeitura devia cuidar mais e fazer umas áreas assim. E é isso aí, se você gostou, deixa seu jóia, deixa seu like e compartilha, faça parte da família que estou sabendo e eu te vejo na próxima, talvez um próximo passeio. E ficamos aqui com a visão do SANS, da Praça Toy, olha que lindo, ó, que interessante aqui ó, olha que legal, que lugar gostoso. Tchau, tchau.